As lesões no rosto e no braço foram resultados das agressões feitas por Luiz Cláudio Vale de Oliveira, 24 anos, também conhecido como Luizinho. Maria Augusta de Jesus Alves, 87 anos, teve sua casa invadida pelo suspeito. Tudo aconteceu na manhã de sábado, no bairro Bonfim. Ele passou a mão no meu braço e falou, é um assarto, sabe? Cadê o dinheiro? Eu falei, eu dou o senhor o dinheiro, eu dou, não me mata não. Aí me levou, eu lá ia buscar e pegou o fio atrás de mim, no quarto, me socou na portona, me socou com as costas assim, foi me enforcar, embarrar a pano na cabeça, encher a boca de pano. Tudo aconteceu nesta casa, aqui na rua José Santana da Silva. A idosa diz que, além de ter sido espancada, foi ameaçada de morte pelo suspeito. E ele falava toda hora que ia matar a senhora? Vou matar. O que a senhora falava pra ele nesse momento? O suspeito já tem passagem pela polícia e é usuário de drogas há mais de quatro anos. Ele contou por qual motivo teria cometido o crime. Eu tava devendo dinheiro de droga pros outros. Você sempre sai batendo as pessoas no meio da rua ou não? Não, senhor. Primeira vez? Você tá devendo droga pra quem? Como é que é que você? Paguei já, acho que eu devia já, já paguei já. Muita droga? É 400 reais que eu devia. O que é isso? Mas é o que? Maconha, crack? Você é usuário de crack? Sim, senhor. As marcas da violência ficaram espalhadas pelo chão da casa. As agressões só não foram mais graves por interferência dos vizinhos. Primeiro eu vi o pai passando pela rua, né? Eu falei, é suspeito. Aí quando eu vi ele, de repente eu vi ele voltando e retornando de novo, correndo. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Eu tava cheio de criança. Umas meninas grandes que gostam de mim, ele ficou com medo de me matar. E as crianças grisparam, o povo pegar ele. Quando eu cheguei na minha casa, na colônia, ele tinha chamado a minha irmã pra voltar lá rápido. E o rapaz tinha acontecido o assalto. Ela disse, você sobe pra cá que o rapaz assaltou a mãe aqui. Aí eu fiquei doido. Peguei uma mototaque e subiu igual o doido. Aí chegou lá, já tava machucada no sofá, tava machucado, o rapaz tinha ido embora. Aí os vizinhos que socorreram ela. Felizmente o policial conseguiu combater aí. O autor tá preso e foi entregue aí a autoridade policial. O filho de Dona Maria Augusta espera que a justiça seja feita. Se existir justiça, eu espero que a justiça faz ele pagar isso aí. Fica sentido, fica... Tem coisa que faz não, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.